Oi galera, tudo bom? Hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês os meus 5 perfumes prediletos Os meus top 5 Eu adoro perfume, gente Eu tô sempre comprando novos, experimentando novas fragrâncias Porque eu acho que a gente tem que sempre ficar cheirosa, né menina? Então eu acho que o perfume é fundamental Eu não saio sem perfume de jeito nenhum Então foi difícil escolher sempre Eu tenho 5 pra fazer esse vídeo, porque tem vários que eu amo muito Então foi muito difícil escolher, gente Porque eu sou uma apaixonada por perfumes Mas aqui estão os meus 5 perfumes favoritos pra vocês Eu vou começar mostrando um que eu já mostrei pra vocês Que é o Be Delicious, que é esse aqui Da DKNY Eu gosto muito, muito, muito desse perfume Ele é de maçã verde Ele é muito bom, gente Ele me passa uma sensação refrescante, assim Tem cheiro de frutas Um perfume bem cítrico Não é nada doce E eu prefiro perfumes assim, mais cítricos Eu gosto demais desse perfume, gente Demais De todos os perfumes que eu tenho Esse aqui é o que eu mais uso Porque... Ai... É um cheiro muito gostoso Principalmente quando você sai do banho Ele te passa uma coisa de frescor É muito bom, gente Então o Be Delicious da DKNY De maçã verde É um dos meus 5 perfumes favoritos Outro perfume que eu quero mostrar pra vocês Que é muito conhecido E também é um dos meus favoritos É o Angel Acho que todo mundo conhece o Angel, né, gente Ele é um clássico dos perfumes Eu gosto muito O Angel, ele é um perfume um pouquinho mais doce Ele é um perfume que você tem que passar um pouquinho só Se você passa demais, ele fica muito, muito doce E aí a pessoa sente o seu cheiro lá longe Assim, então não é legal Então ele é um perfume pra aqueles dias Que você quer um perfume mais doce Mais forte Ele tem um cheiro muito bom Muito gostoso É um perfume que marca Então assim, se você usar ele As pessoas não vão esquecer do seu cheiro nunca De tão forte, de tão marcante que ele é Com certeza é um perfume muito bom Que vale muito a pena ter Principalmente pra noite Quando você quer sair Então eu super recomendo esse perfume O Angel com certeza está no meu top 5 Bom, gente, além do Angel e do Be Delicious Eu quero mostrar pra vocês o Dot Que é esse aqui Olha a embalagem desse perfume, galera Olha isso, parece uma joaninha Esse é o Dot da Marc Jacobs Ele é o último perfume que saiu da Marc Jacobs Primeiro que eu sou fã do Marc Jacobs, gente Eu amo o Marc Jacobs E esse perfume, ele é perfeito Primeiro pela embalagem dele Que é fantástica, é linda Então assim, eu até uso ele como item de decoração Porque eu acho que fica muito bonito no banheiro Eu deixo ele sempre exposto Porque ele é lindo E o cheiro dele, gente Eu diria que ele fica entre o Angel e o Be Delicious Porque ele é um cheiro um pouquinho mais pro doce Mas ele não é tão doce como o Angel Ele é um pouquinho mais cítrico Mas é um cheiro muito, muito gostoso E ele é um perfume que dura, sabe? Você pode passar E depois de 4, 5 horas Você ainda vai sentir o cheiro do perfume no seu corpo É impressionante o quanto ele dura Ele é muito bom Eu super recomendo esse perfume Que além de lindo É muito bom E dura muito É um perfume de muita qualidade Então se você quer um perfume gostoso Que vai durar bastante E lindo Super indico o Dot da Marc Jacobs Com certeza ele faz parte dos meus 5 perfumes favoritos O quarto perfume que eu queria mostrar pra vocês É esse aqui É da Madonna, gente Lindo esse perfume também Achei incrível a embalagem Ele é todo branco E aqui em cima ele é todo dourado Maravilhoso, gente Eu adorei esse perfume Primeiro porque é da Madonna, né? Diva Master E o cheiro dele é bem doce Assim como o Angel Ele tem um cheiro bem marcante Eu comprei ele fora do país Foi super barato Não sei quanto custa aqui no Brasil Mas valeu muito a pena Porque ele é muito bom Ai, eu quero ficar cheirando ele pro resto da vida Super recomendo Esse perfume pra vocês da Madonna Com certeza é um dos meus favoritos E pra terminar O último perfume dos top 5 Eu acho que vocês vão gostar, meninas Porque esse perfume É um perfume de uma diva Master Que eu sou super fã Que é a Katy Perry Gente, eu amo a Katy Perry Tipo, eu sou fanática por ela Pelas músicas dela, enfim E aí quando eu viajei pra fora Eu encontrei esse perfume dela Gente, olha essa embalagem É um gatinho Muito demais, gente Quando eu vi essa embalagem Eu fiquei alucinada Apaixonada por esse perfume Além de ter essa embalagem Perfeita Quando eu comprei Ele vinha com um kit Com colar, gente Que é esse aqui Eu tô com ele, ó Vou mostrar pra vocês É o colar de gatinho É o colar de gatinho Igual perfume Como eu gosto É um perfume também Que dura bastante Então você pode passar ele Que você vai sentir ele O dia todo É muito bom, gente O cheiro dele É incrível É maravilhoso Então, com certeza Esse perfume da Katy Perry Está no meu top 5 Nos meus perfumes favoritos Pela embalagem Pelo colar que veio junto Óbvio E pelo cheiro dele E pela qualidade Que é fantástico Então foi isso, meninas Esses aqui São os meus 5 perfumes favoritos Esses são perfumes Realmente de qualidade Que eu uso bastante Então eu queria compartilhar com vocês Todos são lindos Tem cheiros muito, muito gostosos E duram Você passa E depois de horas Você ainda sente os perfumes Então eu super recomendo Esses 5 perfumes pra vocês E com certeza São os 5 que eu mais uso Então é isso, meus amores Espero mesmo que vocês tenham gostado Me deixem nos comentários Quais são os perfumes favoritos de vocês Que eu também quero saber Se inscrevam no canal Pra receber todas as novidades Deem joinha se vocês gostaram desse vídeo E é isso, galera Beijos rosas Até daqui a pouco